Eu me chamo Marinette Uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo Sou Ladybug Sempre a melhor Contra o inimigo eu vou lutar Sou Ladybug Sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug Sou Ladybug Sou Ladybug